Fala galera e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área e aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Galera, hoje eu vim falar um pouco aqui sobre Mad Ryu, Mad Ryu já é Akuma e o Dante, né? Temos dois personagens aqui para a gente pegar qual a gente vai pegar, né? Stronger Demon Hunter ou Akuma, galera? A gente tem esses dois aqui para vocês pegarem, né? E agora vem a dúvida, quem a gente vai pegar? Então galera, é bem simples, tá? A linha de raciocínio que eu vou estar utilizando, não vou utilizar poder ou habilidades, tá? Vou utilizar o método de raridade, galera, o Dante, né? O que que tá escrito aqui embaixo do Akuma? Após lutadores serem atualizados para a qualidade SSS, eles podem ser sorteados na função de adivinhação Né? Só que O Dante Aqui ó, o Dante Vamos lá O que que tá escrito? Aqui ó, tá escrito isso aqui, né? Porém, cadê? Dante só entra na pool durante o evento de invasão do demônio e não estará disponível após 12 dias e 15 horas Diferente do Akuma Que não tem prazo, né? Então o que acontece? Se você quiser Se você quiser ter o Dante Você vai ter que aproveitar esses dias, né? Depois disso você não vai poder pegar ele Então, se... Ah, mas o Akuma é mais forte Tá, mas o Akuma vai ficar aí durante o resto do jogo O Dante não, então Aproveita esses 15 dias pra pegar o Dante Né? Porque querendo ou não, é um personagem forte Vai te ser útil quando você tiver É... Mais fases, mais missões pra completar Porque precisa de outros personagens Viram o caso lá da... Da Trend Cammy Né? Então, eu recomendo que vocês peguem o Dante Escolhendo pela raridade Ainda vou fazer um vídeo falando quem é mais forte Dante ou Akuma Né? Esse vídeo é pra ajudar vocês a escolherem Essa é minha linha de raciocínio O Dante, ele vai demorar Ele vai ficar aqui por 15 dias 14 dias, né? Então, aproveita e tentei pegar ele Eu vou fazer uma invocação aqui Vamos ver Um vermelhinho, vai Não veio vermelho Mas pode ter vindo alguma coisa legal Experiência É, experiência, ok Né? Aí a gente tá fazendo invocação aqui Tem bastante Né? Eu coloquei um no 20 já Tem bastante recurso aqui Aqui na expedição, por exemplo A gente pega 30 30 invocações Não, 35 invocações Ó, eu tô tentando pegar isso aqui Mas tá difícil Esse daqui tá bem complicadinho Ó, ó Já era Já finalizaram a minha Não vai, cara A melhor A melhor formação que eu consegui Até agora Foi com ele Aqui até Meio que vai Um pouco Mas ainda falta muito Ai, 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 ai Não, não, não Empurra Isso, dá Cura Boa Ó Não em branca no alto Vai, vai, vai Boa Ai, quase Tamo quase lá Ó, tamo quase lá Mais um pouquinho a gente consegue Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na bancada Pra eu aumentar Tem esse aqui Que é o que eu tô upando Custa 13 mil Tá caro Mais tarde eu consigo umpar ele um pouco Talvez eu consiga É, mexendo nas Runas Aqui é esse Esse, ok Hum Ok Qual é o dela O dela que é o segredo Ah, o dela tá com esse Eu posso tá utilizando Qual pra dar mais dano Tem um imprudente Posso tá colocando esse também Será que com esse vai dar mais dano? Como eu já descobri E também vamos aumentar aqui Pronto Falta 50 Essa habilidade aqui é quebrada 50 aí Vai deixar o meu time um pouco melhor Talvez Com isso a gente consiga Também tenho que terminar essas missões aqui Vamos de novo Isso que eu lembrando que eu tô no automático Galera Eu tô no automático Então Eu conseguiria passar Ele no coisa Mas eu já falei Full automático Não, não bate Isso Agora o empurrão Como é que empurrão? Ah Quase Tá Não adiantou muito Então Vamos colocar aqui Tem um aqui Que ajuda bastante na cura Mudar Esse aqui Após o início da batalha Incentiva a unidade com a menor porcentagem de vida A cada 10 segundos A recuperar 90% de vida De seu próprio ataque Essa aqui Essa aqui É até É até legal Entendeu? Porém Provavelmente Ela vai sempre ser ativada No 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 Bizon O que Atrapalharia No poder dele O que eu posso também fazer É vir aqui no Bizon Tirar esses equipamentos Ó Remover 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 Aí eu venho aqui no Rio Pego aqui ó Remover Remover Certo? Remover aqui tudinho E coloco aqui Ó E já aumenta bastante Aumentou um pouquinho Não Pera Aí aqui Coloca tudo Pronto Certo? Invasão Expedição Vamos de novo A ideia É ela ajudar na cura Ó Não 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 Bora Cura 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 Boa Isso Isso Boa Ih Passamos Passamos Automático Show Segundo Segundo Bois Da Do Segundo Dante Né Aí E Ó Pegamos Aqui ó 180 Isso vai ajudar Muito Agora a gente Voltou Pra lá E tem o Último Aqui Provavelmente É o mais Difícil Eu acho que Eu vou estar Fazendo Isso Depois Então é isso Galera Até a próxima Eu vou entrar Aqui Só pra dar 10 minutos No vídeo Ó Hum Aqui provavelmente Tem um código Farol verde Apagou A estrada Foi interrompida Será que Eu tenho que Ligar Tudo Aqui Entendido Entendido Hum Pera Conectou Não Entendi Foi nada Ah Tem que Ah Tá Tem que Conectar Um Ou Outro Falta Enfrentar O bichão Aqui Será que Esse time Já vai Ser suficiente Ou Eu vou Precisa Aumentar De novo Que Isso Cara Me Massacraram Então é isso Até a próxima